Olá, olha só, este é mais um belo saxofone soprano Eagle Master Series SPX512, novinho em folha, final do serial 7132, no qual eu fiz uma regulagem geral e ajustes finos para que ele toque perfeitamente. Este instrumento aqui já está vendido e espero que a pessoa que adquiriu ele fique muito satisfeito e seja muito feliz com este saxofone aqui, que vendemos em parceria com o meu querido amigo Evandro, da Tenor Music. Tem o nosso contato aí abaixo do vídeo, instrumento excelente, eu gosto muito deste saxofone aqui, olha só como está suando. O nosso contato aí abaixo do vídeo. O nosso contato aí abaixo do vídeo. Percebeu a afinação, a resposta, a expressividade, a tocabilidade deste saxofone aqui é excepcional? Um dos instrumentos de melhor custo-benefício seguramente aqui no mercado brasileiro. Que bom que temos um instrumento desse nível, tão acessível, de excelência e que eu posso assegurar, a pessoa que compra um instrumento como este aqui toca pelo menos 10 anos. Muito feliz, muito feliz sem precisar revisar, pois ele além de ser um instrumento muito bem construído, que possui no corpo a liga em bronze 85%, isto é, 85% de cobre, 15% de zinco, Perfazendo a liga em 85%, já de alta densidade. Ele possui ainda um laqueamento, não só sobre as chaves, mas também sobre o corpo, ou seja, essa estética brilhante, muito linda, permanece por muitos e muitos anos. Além disso, ele vem de fábrica com as sapatilhas Pisone do modelo ProLine, essas que são a prova d'água, os topos de linha das sapatilhas, inclusive as mesmas que vêm, por exemplo, no Selmer Paris. Um engraving lindíssimo em todo o instrumento, aqui na boca da campana, feito à mão, por toda a extensão, as dedeiras aqui em metal, não é só uma questão estética, isso aqui também tem uma relação acústica com o saxofone. A mesa articulada precisa, olha só, muito ergonômica, como toda a digitação e o mecanismo do saxofone, olha aqui, o dó, o mi bemol, dois tudéis, um tudel reto e um tudel curvo. Eu, particularmente, sempre prefiro o tudel reto, para mim, é a minha preferência. Tem aquela chave de afinação aqui, que fica abaixo do dó. Na mão esquerda, você tem Sol, Lá, Lá sustenido, Si e o dó, certo? Nos saxofones sopranos, como este aqui, mais modernos, tem uma chavezinha de compensação da afinação embaixo da sapatilha do dó. Essa chavezinha é aquela que é vazada, que é furada. Ela atua com um registro a partir do dó sustenido agudo, baixando e compensando a tendência das notas mais agudas, como, por exemplo, o dó sustenido 5, dali para cima, não desafinarem e ficarem super altas. Portanto, dó sustenido, ré, restaunido, mi, fá, fá sustenido e, inclusive, o sol agudíssimo. Olha só, então, saxofone soprano Eagle Master Series, modelo SPX 512, novinho em folha, no qual eu fiz uma regulagem geral, ajustes finos para que ele toque perfeitamente. Esse aqui é o serial de final 7132.